Música Nos tempos atuais as questões de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho tem se constituído um grande problema de saúde pública em nosso país, gerando grandes entraves entre empregado e empresa, tendo como principal fonte de resolução as perícias e os laudos técnicos. E é nesta perspectiva que o trabalho do fisioterapeuta como perito judicial tem sido discutido. Para entendermos melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o fisioterapeuta Felipe Nunes. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Um prazer estar aqui para poder esclarecer um pouco para a população sobre essa área que é tão nova. Verdade. Uma área relativamente nova, mas de grande importância, não só no nosso estado, mas em todo o país, não é isso, Felipe? Isso. A atuação do fisioterapeuta na área pericial, ela começou graças ao professor Dr. José Veronese, que ele é do sul do país. E ele iniciou essa caminhada na área pericial e trouxe esse leque de mercado para a nossa profissão e uma forma também que nós possamos ajudar mais a sociedade. Quando você fala em perito judicial na área de fisioterapia, qualquer fisioterapeuta pode atuar nessa área? Não. A princípio, inicia com a graduação em fisioterapia, depois você precisa fazer uma pós-graduação na área de traumata-ortopedia e, em seguida, se especializar na área de perícia, que é um curso específico para que você se familiarize com o ambiente jurídico, com os termos e com o que acontece no momento da perícia para que você possa fazer um trabalho com qualidade. Para que a gente possa entender, e todos que estão assistindo também, de que forma é realizado esse trabalho por esse fisioterapeuta? Bom, o fisioterapeuta perito, ele pode ser tanto o perito do juiz, onde nesse caso ele vai ser nomeado pelo juiz, para que ele acompanhe todo aquele processo, realize a perícia no cliente e aí tente elucidar a questão trabalhista do que o caso exige. Geralmente, é o empregado alegando que adoeceu na empresa e a empresa vai ter o direito de se defender e, para isso, o juiz precisa que alguém de sua confiança distingua o que é realmente verdade daquele fato. E o perito vai ser esse profissional que vai poder mostrar para o juiz o que realmente aconteceu naquela situação e aí vai dar mais subsídio para que ele decida com mais confiança a questão da sentença, de quem realmente tem o mérito lá da questão. Felipe, esse fisioterapeuta, ele vai ser sempre acionado pela empresa ou ele pode ser acionado também pelo empregado? Bom, como eu falei, o campo de trabalho é muito vasto, porque ele pode ser o perito do juiz, mas nesse mesmo cenário onde se encontra o perito do juiz, pode existir também um assistente defendendo e buscando esclarecer os interesses da empresa e também um assistente perito fisioterapeuta do lado do cliente, todos buscando assegurar o direito da sua parte, buscando sempre a verdade, todos em conjunto pela verdade, porque com esses três atuando, ocorre essa fiscalização adequada do caso. Pode-se dizer assim que a profissão hoje, então, com essa nova atuação, ganha aí um leque maior da atuação do profissional de fisioterapeuta? Acredito que a maioria das pessoas estão muito acostumadas ao fisioterapeuta na clínica, nas clínicas de estética, né, reabilitando atletas, mas também nós estamos aí nesse campo que é gigantesco. Só para você ter uma ideia, os últimos dados de 2017 relataram que ocorreram mais de 700 mil acidentes de trabalho e já em 2018, nos últimos quatro meses, esse número já passou de 150 mil, sendo que ocorreram 653 mortes, né, de trabalhadores. Então, olha a importância disso, é um trabalhador morto há quase quatro horas e meia, mais ou menos. Então, é um número assustador, né, se você for parar para pensar. Quando se falava antes em perícia criminal, falava-se sempre, e também em perícias trabalhistas, previdenciárias, falava-se muito na questão do profissional de medicina. Hoje, eles andam de que forma? Foi substituído pelo profissional de fisioterapia ou andam aí paralelo, em conjunto, em parceria? Não, o profissional de medicina, ele continua com o seu espaço, o fisioterapeuta não vem para ocupar o espaço do profissional de medicina. O que ocorre é que, acredito que as pessoas que estão em casa já vivenciaram essa situação. Muitas pessoas já vêm, às vezes, com um problema de saúde que já vem sendo comprovado por exames médicos, atestados médicos, por mais de décadas. E aí, no momento de uma perícia como essa, o que se busca na causa trabalhista é identificar o quanto de incapacidade funcional para o trabalho aquela doença que já é existente e comprovada por exames e atestados médicos, o quanto essa incapacidade prejudicou esse trabalhador. Realmente, existe incapacidade? Hoje, essa pessoa, depois da doença adquirida, ela tem condições de trabalhar em alguma outra função ou foi algo que limitou ela apenas para aquela função ou ela está realmente incapaz totalmente? Então, assim, quando se fala de incapacidade, a própria grade curricular do curso de fisioterapia abrange matérias que fazem com que nós tenhamos um conhecimento mais aprofundado do que é uma incapacidade e, através disso, conseguimos quantificar de forma mais precisa, com números percentuais, o quanto de incapacidade ficou depois daquela doença adquirida. Felipe, você atua nessa área atualmente, né? Isso, trabalha nessa área. Como é que você vê, então, o campo profissional se abrindo cada vez mais com essa nova atuação do fisioterapeuta? Olha, eu confesso que foi uma descoberta incrível para mim. Até como profissional, eu não imaginava que era algo tão vasto. Vem atuando nessa área há quatro anos, atua em várias cidades do Piauí, em parceria com diversos escritórios de advocacia e o que acontece é que o mercado está muito aberto, muito aberto. As causas previdenciárias que vão para a Justiça Federal são contínuas, não param de jeito nenhum, porque as pessoas realmente estão adoecendo, estão precisando do amparo, né? E o nosso trabalho, ele vem para isso. É para assegurar que realmente os benefícios, né? Sejam dados para aquelas pessoas que realmente precisam, porque a gente também não pode compactuar com aquelas pessoas que tentam burlar, né? O sistema previdenciário e também tentam enganar as empresas, às vezes alegando que adquiriram aquela doença na empresa, sendo que a doença foi adquirida em outro ambiente que não tem nada a ver com o trabalho. E aí a gente vem também para provar que a empresa não teve nada a ver ou se ela teve para que ela possa ser responsabilizada dentro do que sua culpa atingir, né? Tá ok, então, Thay, você conheceu um pouco mais sobre essa nova atuação do fisioterapeuta como perito judicial. A gente agradece a participação do Felipe Nunes aqui no Alepo TV Primeira Edição. Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre que for necessário, estou à disposição para qualquer esclarecimento e debater um pouco mais sobre esse tema, que deu para perceber que aqui foi apenas uma pontinha do iceberg, que é muita coisa para se falar. Tá ok, então. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.